O trabalho que o Walter está fazendo esse ano indo na América é bom, o elenco é bom. Na partida a gente teve um elenco um pouco melhor, esse sobre aí saiu na partida, e graças a Deus construímos o placar bem, graças a Deus. A próxima partida acho que vai ser contra o Carambeí, esperamos fazer uma boa partida lá para decidir a vaga para ir para a final aqui em casa. A gente em casa, a gente pecou em duas boas alçadas na área, a gente até jogou, partiu para o jogo contra a América em casa, tentando fazer um resultado bom para jogar a segunda partida aqui, mas infelizmente já nos bobeu em duas bolas alçadas na área lá e levamos dois de cabeça. E hoje o erro se repetiu, dentro da casa da América aqui, o time deles é muito forte, grupo forte, e o erro se repetiu, levamos o gol de cabeça, o nosso time acabou se abatendo um pouquinho, mas é bola para frente, agora vamos ver se a gente consegue dar uma reforçada no time para o próximo campeonato. Mas o grupo todo está de parabéns, hoje jogou todo mundo bem, dois erros ali, um passe do nosso zagueiro ali, um miolo de zaga ali errado, e uma bola alçada na área hoje de novo. Infelizmente, pecamos, e quem erra sempre é penalizado no resultado final.